E aí, pessoal? Eu vou falar aqui pra vocês desse filme, que na verdade, assim, é um épico e eu tinha uma lembrança bem diferente dele. Ele não é antigo, né, que nós estamos falando aqui da Paixão de Cristo, que é de 2006, por aí, 2004, 2005, 2006, não me lembro exatamente a data. Mas eu gostaria de conversar aqui que eu não gostei muito, esse filme é bem polêmico, o Jesus Cristo ali, aquele ator, ele é muito bom, só que ele foi muito cancelado depois de fazer esse filme por causa da, assim, daquela violência ali que tem no filme, né, porque tem muita, muita violência. E é um filme tão polêmico por causa disso, porque é só, se passa ali toda a via sacra, né, todo aquele caminho que o Jesus faz até a crucificação. Então, é muita violência e eu percebi que eu gosto mais desses filmes bíblicos que são mais antigos, que não tem tanta essa violência gráfica, mas tem, vamos dizer, uma violência mais psicológica naqueles filmes bem mais antigos. E esse me chamou a atenção, assim, que era só uma violência gráfica, claro que tinha psicológica também, mas muito bizarra, as coisas muito doidas. E, sabe, eu achei, na minha concepção, quando eu assisti a primeira vez, eu achava que era bem diferente, eu achava que tinha uma outra história junto, mas não, era só isso, e se tornou um filme super polêmico por fazerem tanta violência, assim, num filme de Jesus, né, que talvez esteja certo, mas, né, não sei.